O repórter do Povo não para, trazendo as informações de tudo que acontece aqui na Serra da Ibiapaba. Bem, nós estamos na noite desta terça-feira aqui no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, trazendo informações pra você de uma ocorrência registrada na área policial. Aqui já se encontram duas guarnições da Polícia Militar do Estado do Ceará, que estão resguardando aqui este local. Bem, nós já temos informações aqui do que aconteceu aqui neste local. Esta rua que vem aqui da nossa mão direita, ela atravessa Messias Aguiar, aquela que vem lá próximo ao Detran e vem vindo pela SEAS e sai aqui. Essa outra rua é a rua conhecida como a rua do restaurante da Dona Hilda. Não sabemos aqui dizer com precisão o nome dessa rua. Bem, no interior desta carreta encontra-se um homem. Agora veja bem o que aconteceu. A informação que a nossa equipe recebeu dá conta de que este caminhão chegou aí logo cedo pela manhã, chegou aí pela manhã e o motorista ficou dentro do caminhão. O caminhão chegou pra descarregar, uma carreta carregada de repolhos. Mas o motorista ficou dentro. As pessoas achando que ele estava dormindo, estava descansando, a viagem longa, a noite toda viajando, resolveu dormir. Mas o que ninguém sabia é que essa história iria acabar de uma forma trágica. Já agora no início da noite foram abrir, achando já estranho. Alguma coisa está esquisita. Esse motorista dormiu o dia todo, não sai dentro do caminhão. Chamaram, chamaram, nada. Resolveram abrir. Quando abriram o caminhão, se depararam com uma cena chocante. O homem em óbito no interior deste veículo. Bem, agora o que teria acontecido, muito possivelmente seja um infarto. Já que este homem já tinha feito cirurgia, já tinha feito aí uma operação e já tinha cateterismo, de acordo com a informação que a gente recebeu. A informação que a gente recebe é que possivelmente teria sido aí um infarto, morte de causas naturais. Porém, o rabecão foi acionado, a perícia foi acionado com o rabecão já para fazer os procedimentos aqui, fazer a remoção do corpo que está dentro da cabine e levar o IML, para saber de fato a causa real da morte. Já vamos aqui para a identificação da vítima, que já adianto que não é daqui da região. Trata-se de Gledian Rodrigues da Silva, de 37 anos de idade. Bem, e o Gledian Rodrigues da Silva, os documentos dele dão conta de que seria de Guarulhos, em São Paulo. Muito possivelmente este homem veio lá de sua cidade para trazer essa carga para cá, acabou passando mal aí na cabine. Outra informação que também foi nos repassada é de que o corpo, inclusive, estaria com urina no local, visto que o sofrimento que esse homem teve, infelizmente, na hora de sua morte. É assim a vida do caminhoneiro, né? A vida de quem está na estrada. Pode acontecer com qualquer um. A gente sabe aí das coisas que acontecem na estrada, às vezes a mal alimentação, pouco sono, a alimentação não é muito saudável. E aí, os nossos motoristas ficam vulneráveis, né? Os caminhoneiros ficam vulneráveis aí. E pode acontecer algo, exatamente como aconteceu aqui. Morreu, possivelmente, de um infarto. Só nos resta lamentar pela perca aí do Gledian Rodrigues da Silva. O corpo será levado ao IML, possivelmente, será entrado em contato com algum órgão, né? Lá de São Paulo, e avisar, procurar a família, procurar a empresa, né? O caminhão de empresa, procurar a empresa e avisar a família dele. Nós estamos registrando essa ocorrência aqui, para você que vai nos acompanhando. Bairro da Seasa, na Travessa Mercês Aguiar, com a rua que vem da BR, que passa pelo restaurante da Dona Hilda. A ocorrência é registrada e nós trazendo aí as informações para você que está nos acompanhando na noite desta terça-feira. Já agradeço você pela sua audiência. Falar que para chegarmos aqui, temos apoio aí de Platô Forte, Horizonte Móveis, aplicativo UBSCAR, Larbes Laboratório, Prestadora Penha, Taxi Biapaba, Secasa, Grupo Unishop, Alinhautos, Lojas Pegpar, Panificadora Douglas, Casa de Carne Mineira, Praia do Jet, Lava Jato Irmão, Nilson, ainda também Mecânica Diesel, Charlie Brau, Picanha do Arlindo, ME Truque Diesel, Luciano, assistência técnica especializada para o seu aparelho celular, Salão Encontro da Beleza, MacGyver Solutions, Jamil e Fontenelle Camuflagens e Estética. Não deixe de se inscrever no nosso canal, o maior canal de notícias no YouTube, TV Biapaba. Trabalho sério, trabalho feito com profissionalismo, sem mimimi, sem brincadeira, sem balera. Você já sabe, quando o repórter do povo aparece na cena, é porque alguma coisa séria aconteceu. Essa é a nossa forma de trabalho. Inscreva-se no nosso canal se você gosta das nossas reportagens da TV Biapaba. Informação a todo momento você tem somente aqui na TV Biapaba. Voltamos a qualquer momento para você que vai nos acompanhando.